Olha ela aí! A Tati é que vai nos trazer os jogadores incríveis! Falando em coisas incríveis, teremos live amanhã, 5 horas da tarde, eu e vocês! Então anota aí pra você não perder, vou aguardar vocês aqui, um EA FC Mobile, a gente vai jogar juntos e trocar aquela ideia, mano, 5 horas da tarde. Ah, Lucas, mas eu chego às 6 da aula, ou do trabalho, ou sei lá do quê? Não importa, porque nós estaremos em live ainda, então se você chegar às 6 horas, é só você entrar no canal que nós vamos estar lá esperando, ok? Então não perca, amanhã, livezinha. Ó, temos esse aí, o problema do Henry não é problema, né? Porque ele tem cartinhas melhores do que essa, uma cartinha melhor, eu acho, mas eu fui com ele porque ele é bom de qualquer jeito. Mais um atacante, cara, o Harry King, o cara viveu no Tottenham, baita jogador. Não ganhou nada no Tottenham, aí ele pensou, qual é o time que eu posso ir que eu vou ser campeão? De certeza. Bayern de Munique, aí o cara foi para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique não vai ganhar o Campeonato Alemão, perdeu a Copa Alemã e muito provavelmente não vai ganhar a Champions League também. Você é um azarado, Harry King, mas você tem uma vaga no meu coração, vem para o time. Bom, aqui que está o cara que a gente quer, né? O Pelé, nessa posição aqui. Bom, não veio aqui, quem sabe do outro lado? Temos a jogadora norte-americana, temos o Mucialinha e temos a Marta. Cara, eu vou com ela porque ela tem dois PlayStyle Plus, e vocês sabem que PlayStyle Plus é roubado no EA Sports FC. Não tem jeito. Esse Xabi Alonso, eu não cheguei a testar ele, eu tirei ele outro dia, mas acabou que a gente não jogou com ele. E aí o campo central, ele também faz, e mano do céu, ele parece uma cartinha bem interessante, né? Simplesmente, condução, defesa e físico, cravado no 90. Merece sua vaga. Quem vai ser o passa do Xabi Alonso? O Rodri? Não, vou pegar o Maquililê, porque o Rodri tem cartinha melhor, né? E sempre aparece a cartinha de fogo, gelo dele. Bora para a zaga. Ih, rapaz. Kohler, ok. Agora é só trazer o Van Dijk e acabou. Tá bom, tá bom, não foi ruim não. Renard ou o Xuli aqui, vamos de Xuli. E eu vi que o Van Dijk tinha aparecido, mas aí eu dei preferência para aquela cartinha do Kohler. Lateral direito a gente tem aqui o nosso amigo Laudrape, o nosso amigo Araújo, Dodô, o Levis e a Karl. Vou pegar ele, porque é iconzinho, 90. Não gosto muito dessa cartinha dele, mas ok, deixa ele ali. Vamos pegar essa jogadora. Mano, essa jogadora aqui, ela se arrumou bem para a foto, ficou bonita, né mano? Parece que ela deu um trato ali antes, até o cabelinho, ficou show. E aí falou, vamos bater foto. Ela, mano, deu o jeito dela e ficou bem na foto. Já no gol temos um problema. De Gregório é o primeiro. Temos algumas cartas interessantes? Temos, mas assim, muito longe do que a gente pode conseguir. Goleiro reserva vai ter que ser esse cara aqui do Leverkusen e ele vai ser titular. Agora zagueiro lateral. A Ona apareceu. E a Ona, ela joga na esquerda, então deu bom, ó. Aí, ó, pronto. Deixa ela na esquerda, deixa o Laudrape lá na direita. Pronto. Poderia aparecer mais um zagueirinha pelão, né? 94 aí, só para a gente ter uma certeza de um defensor bom. Mas tudo bem, vamos para o meio campo. Aqui, vamos pegar o Raji. Que é o filho do Raji, né? Se eu não estiver errado. O Gattuso, ou Reina, ou Pedri. Emei Campo Central. Tem um Câmara também, Charanoglu. Ah, vamos de Gattuzinho mesmo. Deixa o Gattuzinho aqui com a gente. Porque esse time está meio fraco. Essa tática aqui já foi melhor. Aí, mano, manda os caras, né? Messi. Vamos de Messi. Vai a Messinho. Messinho sorridente. Aí, ele rouba a vaga da mina ali. Agora, temos simplesmente Vitinha, cara. Cartinha interessante do Vitinha, né? Mas não vai nos ajudar em nada. Mas eu vou escolher ele só para dar classificação. Não vou usar ninguém que apareceu ali. Raul. Uh, calma lá. Calma que foram boas opções. Raul. Trimpong é bem apelão. Cara, mas o meu medo de não aparecer outro atacante. Será que eu confio? Não, eu vou melhorar a lateral direita. E eu vou confiar que vai aparecer um atacante brabo. Para a gente botar no lugar do Harry Kane. Vou confiar. David. Calma aí. Calma aí. Perdi o entrosamento. Mas eu acho que o Harry Kane está ganhando a disputa ali, tá? Hum, acho que me dei mal, hein, rapaziada? Eu acho que eu me dei mal. Era para ter pego o Raulzinho. Salah. É, eu me dei mal. Era para ter escolhido o Raul. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. A gente tem o Raiz de pai e o Raiz de filho no time. Bom, então bora montar outro time. Agora temos a 4-3-3. E bom, eu não posso esquecer que eu quero conseguir o Jairzinho que saiu no último evento golaço, tá? E ele é ponta direita. Então eu vou começar aqui com o Rivaldo. Deixa o Rivaldo na ponta esquerda. O atacante vai ser simplesmente... Eita, Neymar e Cristiano Ronaldo. Vai ser o Cristiano Ronaldo, mano. O CR7 sempre quando aparece não adianta, né? O cara tem uma presença que a gente fala assim... Nossa, Cristiano Ronaldo. Jairzinho, mas não é esse Jairzinho. Eu também queria o Ayoran. Mano, quem lembra do mito Ayoran no FIFA passado? Ele teve cartas épicas e desde o início ele era, mano, um fenômeno... E ele aparecia direto no draft. No EAFC 24, ele mal aparece. E agora ele ganhou essa carta épica, tá? Essa cartinha dele é novinha. E o que sempre impressionou ele desde o FIFA passado é a velocidade. Aqui ele tem 5 de fintas. Mano, joga de meio campo direito. Meio campo defensivo, atacante. Mas olha o ritmo dele. Praticamente cravado em 99. A condução também é muito boa. Ele tem aqui o chute colocado e veloz. Cara, parece... Parece que esse início aqui é promissor e esse Ayoran tava na minha meta de conseguir também. Então já tô feliz. Agora a gente tem o Xelanoglu, mas eu vou pegar o Zaire Emery. Outro meio campo central. 4-3-3 sempre representando, né? Vamos com o Brazuca aqui, Bruno Guimarães. Mais um meio campo central. E agora vai ser a Itana Bomate. Primeiro zagueiro já temos aqui. Uh, outro... É hoje, hein? É a 4-3-3, família. É a 4-3-3, Córdoba. E cara, esse Córdoba também, ele teve cartinhas impressionantes no FIFA passado, retrasado. E nesse FC-24 ele mal aparece, né? E agora olha só. Defesa e interceptação. Disputa aérea, tá? De PlayStyle Plus. E é um zagueiro que se destaca pela velocidade, mano. 90 de ritmo. Impressionante que o Córdoba corre. Agora é só trazer o Maldini em 94 e eu não falo mais nada. Que isso? Melhor ainda? Olha essa zaga. Deixa eu botar o Córdoba pra cá. Eu acho que o Córdoba faz a lateral também até. Pera aí. Não, só a zaga mesmo. Lateral direito. Ô, louco. O Duny está boazinha hoje, hein? É a 4-3-3, hein? 4-3-3 conservadora é a tática. É ela mesmo. Nossa, não faz isso comigo. Não, vai ser o Théo. O Théo tem um espaço no meu coração, mas a Caixa Oi também é braba, tá? A cartinha dela até melhora ali. Mas, mano, o Théo é um foguete, é forte fisicamente, é um monstro. Não pode vacilar no gol. Ah, mais ou menos, né? Pelo menos foi um 85 aqui. Cara, a gente tem um time já 92. O que eu queria melhorar aqui? Um meio campo central melhor e um ponto esquerdo melhor. De resto, até com esse goleiro eu já estou feliz, tá? Mas claro que pode melhorar. E aí a gente vai botar o Cacilhas no time. Então o foco é meio campo central e ponto esquerda. E tudo bem, tipo, o Rivaldo ainda dá pra aguentar mesmo. Só o Bruno Guimarães acha que está baixo. Que isso, Donniei? Você não para de aprontar? Que beleza! Sai daí, Zambrota. E o Zambrota faz lateral esquerda. O Théo... Mano, se o Théo fizesse a ponta esquerda, o Théo ia lá pra frente. Tá. Ó, Gavardiol vai entrar aqui. A gente precisa focar no meio campo central, senão a gente vai acabar com aquele Bruno Guimarães ali. E pior que eu vou falar pra vocês, meu medo é não aparecer nenhum meio campo central bom. Porque veio muito jogador bom seguido, cara. Poxa, me disse que ela faz a meio campo central? Pior é que não. Então eu vou pegar algum Dogan aqui, hein? Tem aqui outros jogadores também, mas eu vou pegar algum Dogan. Vai. Uma pequena evolução. Messi, Zola. Zola faz só o ataque. O Messi também não faz o meio campo pra gente, né? Vamos de Zolinha. Messi tem outras cartas melhores que sempre estão aparecendo. Oh, lasqueira. Eu acho que não vai aparecer nenhum ponta direita. Quer dizer, ponta esquerda. Deixar, mas eu prefiro o Rivaldo aí, né, mano? É, eu acho que a gente vai continuar com o Rivaldo e com o Gulldogan no time, provavelmente. A gente já teve sorte demais nesse draft. Rivaldo vai ter que fazer a boa pra gente lá. Ah, não, Donniei. Tem um Rodri, né, cara? O Rodri faz meio que a central. Peraí. A gente deixa ele aqui. Deixa o Rodri ali centralizado. Traz o ponto esquerda. Opa! Ah, eu não gosto desse cara, mano. Ele não faz a ponta... Eu vou escolher ele porque aqui não tem nenhuma opção boa. Cara, o Rivaldo vai ser titular, hein? A gente vai com o Rivaldinho. Poxa, Donniei, nem pra mandar, né? Um cara brabo. Vou pegar o Felipe Anderson. Se eu quiser forçar e o Rivaldo não estiver representando, a gente pode também pegar e botar o Théo mesmo improvisado na ponta esquerda e botar o Zambrota na lateral esquerda, já que o Zambrota faz essa posição. O Zambrota joga muito bem, cara. Essa cartinha do Zambrota é muito forte. Então, assim, seria uma opção interessante também, porque o Théo é meio bugado, né, cara? O Théo rende muito bem. Lá na lateral e na ponta e no meio campo esquerdo. Já testei ele na ponta esquerda e ele foi muito bem. Acho que o nosso meio campo central tá um pouco fraco. O resto do time tá bem legal. Ó, vou pegar o Luiz Castro, ex-Botafogo, né? Que aí o Cristiano Ronaldo ganha três pontinhos de entrosamento. Cristiano Ronaldo, Aitana, Van Dijk, mas eu tô curioso mesmo. É pelo Córdoba e pelo Aioran. Herpes, Renan, Maldini, Pelé, aquela Abli. Time bem embaçado, Cruyff. Caraca, mano. Pô, bola. Ó o Cristiano Ronaldo. Ih, rapaz. Já começou abrindo aqui o placar com o golaço. CR 21. Não é CR 7 não, tá? Boa bola. Tentou o chute, não deu. Ó a Aitana. Na hora do chute, mano. Na hora. Rivaldinha. Agora. Aí pediu pra tomar. Deixaram o Rivaldo levar, levar e o Cristiano não perde, né? Ih, rapaz. Correu já. Deu nem tempo, não. Mais um time brabo. Vô, bola. Boa. Ai. Vai. Que isso. Duas vezes não deu. Ó o Cruyff. É o Cruyff brabo. Tem que cuidar. Ah, não precisa voltar pra ele, né? Caramba, mano. Beleza. Van Dijk na bola. Ai. Aitana errou o passe. Boa jogada. Usou. Rival. Ah. Podre. Nossa senhora. A Wai Oran. Esqueceu da bola. Tô louco. Como é que ele acertou esse passe, mano? Agora errou mais fácil. Deixa a bola passar agora. Boa jogada. Cruzamento. Ai, ai, ai. De novo. Que isso, mano? O cara brinca com o perigo e dá certo, tá ligado? Caramba, o Messi disparou. Petit. Bola pra Marquisio. Não. Boa, Cacilhas. Boa jogada. Ó o Rivaldinho. Uh, que golaço do Rivaldo, mano. Que isso. Três dedo lindo ali. Tapa bonito, diferenciado. Rivaldo brilhando muito. Boa jogada. Boa. Que isso, mano. Se faz, ia ser lindo. Ó o Cris. Vai tentar. Ah, não, mano. Ficou certinho pra ele. Boa jogada. Boa bola. Aí caixa, né? Aí caixa. Dois. Cristiano Ronaldo, o imparável. Vamos lá, Cris. Estamos com você. Ai, tiraram ali, mano. Ó o Cris. Ai, que defesaça. Boa jogada. Ó o Rivaldo. Nossa, o Rivaldo chuta de três dedos, que é um absurdo. Que isso, mano. Eu sempre desdeiei essa cartinha dele. Mas é muito brabo. Vai, Itana. Sim, mano. Ih. Que isso. É aquela pra fechar a tampa do caixão. Que gol humilhante. Boa, Ayaoran de novo. Ai, quase. Acabou-se. 4x0. Fora o show. Rivaldo, o melhor da partida. Completamente merecido, né? Hat-trick dele. Cristiano Ronaldo fez um. E a Itana deu três assistências. Nosso Ayaoran não foi tão marcante assim, mano. Mas ele é bom, tá? É bugadinho. Olha, ele conseguiu o Jairzinho, que eu tô querendo. Beleza. Boa bola. Ó, o Cris. Ah, é pra fora. Boa jogada. Boa. Nossa. Bodo. Ai, ai, ai. Cruzamento. Merecia, merecia. A galera tinha que sair do espaço. A galera tinha que sair do espaço. O Jairzinho é brabo. Ah, um a zero pra eles, Jairzinho, mano. Boa bola. Aitana, 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 que defesa, velho. Que defesa, mano. Na moral mesmo. E é isso. Tomei, 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 tomei. Saí errado. Dois presentes ali pro cara, mano. Quer dizer, o primeiro gol não foi tão presente. Esse foi um absurdo. Cara, que esse Darwin é uma apelação que só... Pegou, pegou, pegou. Pegou bem. Me salvou muito agora. Golaço, golaço. 2x1. Golzinho importante, hein. Pra dar uma moral pro segundo tempo. Golzinho importante. Vai a Aitana. Golaço da Aitana, mano. Subiu no segundo andar. Que isso. Bola com a Luairan. Boa. Golaço. 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 Vira, vira. Vira, vira lindo. Que que é isso? Boa bola. Que isso? Que isso? Mano, eu falei. Ele é bugadinho. Ele é bugadinho. Que golaço, mano. Que isso? O cara correu. Depois desse gol não tem jeito. O que o Aulairan... Se eu tiver falando dele certo, né? Porque, mano, complicado. Fez. Nesse jogo não tá escrito. Nota 9. E ele meteu, mano. 3 gols. Hat-trick. A verdade é que no primeiro tempo o cara nos amassou. No segundo tempo a gente amassou ele. Então ficou assim, ó. 10 chutes pra gente. 11 pra ele. A gente teve mais posse de bola. Um tempo de cada, porém a gente foi mais eficiente e levamos. Alisson. Nossa senhora. Olha esse trio de meio campo ali, hein? Caramba. Complicado. Ó o Rivaldo. Que isso, Rivaldo? Que que é isso, mano? Olha esse Rivaldo. Absurdo. Ah, eu tinha roubado a bola. Cara, vamos tomar o gol já de... Cara. Poxa, mano. Eu roubei. Olha o azar que a gente deu, hein? A gente faz um golaço. Aí a gente rouba a bola. A bola volta pra ele. Quebra o nosso sistema defensivo todo. Ah, ainda acreditável, mano. Esse jogo é assim, né? Não entendi o que aconteceu ali não, hein? Entendi o que aconteceu ali não. Eu tirei com o Van Dijk, a bola ficou com ele, pô. Dois gols bobeira, mano. Poxa, velho. Inacreditável. Ai, mano. Cara, a gente tá dominando a partida. Mas cada vez que ele vai pro ataque, ele faz gol, cara. Que tristeza, mano. 3x1. Bola. Olha o Cris. Pegou, velho. Tá vendo de novo. Cara, ele mal chega. Quando ele chega, ele faz gol. Aí, não deixa o mestre de jogar, pô. Foi jogada. Opa, opa, opa. Nem encostou na bola, né, mano? A impressão que deu é que não encostou na bola. Mas beleza. Poxa vida, mano. Que jogo traiçoeiro, velho. Cara, inacreditável, mano. Cara, é um jogo com azar gigante. Cara, a gente domina a partida. Ele vai e faz o gol. Caramba, moleque. 5x1. E sabe o que é triste? Não é um 5x1 que a gente tá jogando mal. A gente chega bem, mas a gente não faz o gol. A bola vai na trave. O goleiro faz pênalti. O passo sai errado. Ele chega e faz o gol. Poderia estar um 5x4, vai. Mano, que tristeza esse jogo. Olha isso, pênalti. Finalmente. Finalmente. Já tô pistola, mano. Já tô pistola. Tô errando tudo já também. Oh, finalmente, cara. Finalmente. Poderia estar um 5x4, vai. 5x5. Que isso, mano. 5x3. Se eu tivesse feito pênalti, 5x4. Se tivesse entrado mais duas bolinhas ali, né? Estaria na frente. Aitana. Aitana. 5x4. 5x4. Final de jogo. Perdemos. Poderia ter empatado, ganhado. Cara, no geral, eu achei que a gente foi melhor. Só que ele foi mais efetivo. Ele foi mais efetivo. Quando ele chegava, ele fazia o gol. Eu não conseguia fazer. Acertamos bola na trave. Perdemos pênalti. Perdemos gol na cara. E aí o jogo cobra, né, amigos? A gente deu 13 finalizações. Ele deu 7. A gente teve mais posse de bola, mano. Olha ali. Esse jogo vai me deixar maluco. Enfim, rapaziada. Foi um draft incrível. Não esqueçam da livezinha amanhã, 5 horas da tarde. Tamo junto. Até mais.